Amigos que acompanham o canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma continuação de um vídeo que eu postei a semana passada Tanque, cavou e simplesmente rebocou e vedou Será que dá certo? Eu tenho um amigo aí que vai mostrar o China Fish Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações Eu tenho um amigo aí que vai mostrar o China Fish Vou deixar o link do canal nas inscrições do vídeo O cara é fera, o cara tem mais de 5 tanques Cria pirarucus, cria tilapes e demais peixes Será que deu certo? Mais de 5 anos fazendo E tem o nosso amigo Xuxa também que fez o seu tanque E vou mostrar no final do vídeo aí, tá bom? Acompanha, se inscreva E tem o desafio do nosso canal, tá? O desafio é de alcançar 5 mil inscritos para a gente fazer o nosso laguinho A criação das carpas húngaras, tá bom? Se você quer entrar nesse desafio aí, se a gente completar os 5 mil inscritos A gente constrói o laguinho para criar as nossas carpas, tá bom? Então acompanha o canal e vamos lá E aí galera Começar mais um projetozinho aqui É a continuação desses tanques Esse aqui foi o primeiro aí que eu compartilhei com vocês também Meu arame já está aqui para me fazer a tela Agora eu vou começar a botar os grampos aqui De arame liso Fazer eles aqui, eu dobro no meio, né? Dobro no meio e faz uns grampos Para mim travar na terra aqui Para segurar o arame farpado E como eu fiz da primeira vez Eu vou postando aí no grupo aí, né? Talvez ajude alguém Se não ajudar também não tem problema Eu sei que para mim está sendo muito viável Nesse tanque aqui Se eu fosse fazer o sistema com esses blocos aqui Esse aqui eu botei só uma afiada dele em cima Se eu fosse fazer ele todo lá do fundo Do metro e vinte aqui Eu gastaria aí uns Uns oitocentos reais aí por aí Nessa faixa Porque O milheiro de tijolo aqui É quinhentos e cinquenta Aí mais cimento, areia, pedra Para fazer o fundo Ia ter um valor bem alto aí E nesse aqui eu gastei só cento e setenta reais Vou fazer outro molecão desse aqui Aqui, ó Cortei a terra agora aqui Atirando ali Aí agora eu vou meter o arame Esse arame aí E fazer as telazinhas aqui Fazer aproveitar Que esse fim de semana aí Eu estou botando o piso dele Se Deus quiser Hoje eu sou o pé do rec-brado Eu não queria embarazada a minha tia Talvez ele era com a perna mesmo É Não é? Não Eu sei que eu tenho o horário de brincar E eu vou parar aqui Porque eu sei que eu apaga com o ombro Então aí talvez eu vá Parabéns Segue o nome Eu também dou o pé quinto Bom galera aí Eu comecei a jogar a massa aqui A primeira massa Eu já fiz a telazinha desse lado aqui Aí na Amanhã na hora que eu chegar Chegar do serviço Eu faço aquele outro lado Até terminar os quatro cantos Depois por último eu faço o piso Mas a malhazinha já está toda aqui Sempre deixo o espaço de passar um dedo aqui Que aí a massa vai chegar Ficar show de bola E aqui também eu dou uns pontozinhos De arame para segurar Tipo Uma tela pop Tudo está ponteado E aqui eu boto uns grampos para fixar Esses grampos eu faço de arame liso Que é esse daqui É esse daqui Mostra aqui Ele pega no final e ele grampia aqui Para não sair fora do lugar Agora eu vou jogar a massa E aí Eu só faço assim E esse lado aqui eu estou botando essa telinha Que é um restante que eu tinha ali Para desocupar eu estou botando Mas esse outro eu usei arame Assim Como eu já tinha até te mostrado antes Aí eu boto aqui Aí depois eu vou botar um fio de arame Ali Eu vou completar logo A área está no dedo aqui É Olha aí Mais ou menos aí Como é que vai ficar Viu galera Agora aí Estou Estou pegando a manha já Daqui mais uns 4 trabalhos Eu já estou rebocando profissional E aprendendo mais do Carlinho E o Igor Que no reboco é os melhorzinhos E devagar nós vamos aprendendo Já dá para livrar uma diária Desses caras Eita Beleza galera Continua aqui Que se não o negócio pega Começa a chover Deu uma fechadazinha aqui Esse clima do Pará é meio louco Mas é isso aí Estamos no último já aqui O Chagão está dando grau ali No outro Já é aqui Já é reboco tudo Vai ficar faltando só o piso mesmo De um Se a chuva deixar aqui O mestre de obra aqui Carlinho Que é também integrante do grupo lá Aí é pedreirinho voltando Viu Aí Ainda vamos botar o piso no outro Vai ficar faltando só o piso Desse aqui mesmo Olha a malhazinha ali Aí a cerca do vizinho é que se cuide Viu Mexendo no doce aqui Já aplica esse traçozinho aqui Coloca nas telas aqui Olha O negócio está pegando Não tem mais tempo Senão já tinha terminado aqui Chega a noite A noite A preguiça é maior Não vou água a pé Com 10 dias Tomou de conta Tem até um Ó a parte da água Que o chagão está desenvolvendo Eu peguei ele já E aí Ó a parte da água Muito bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto